Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal cumpriram na manhã da última terça-feira novas medidas cautelares contra agentes públicos e privados investigados por participação em organização criminosa com atuação no governo estadual do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 11 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão determinados pela ministra Nancy Andrigue, do Superior Tribunal de Justiça. A magistrada é a relatora de uma nova frente de investigações instaurada a partir do desmembramento de outros casos em curso também no tribunal. Entre os alvos da Operação Mais Valia estão desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho e advogados ligados ao governador afastado, Wilson Witzel, do PSC. A investigação apura o pagamento de vantagens indevidas a magistrados que, em contrapartida, teriam beneficiado integrantes do esquema criminoso. As medidas cautelares decorreram de vasto acervo de provas, segundo o Ministério Público Federal, apontando para a prática de crimes como corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Desde o ano passado, a Procuradoria-Geral da República investiga a existência de esquemas criminosos com a participação de Wilson Witzel, já afastado do cargo. Ao todo, já foram apresentadas três denúncias ao STJ, contra Witzel, sua esposa Helena e outros envolvidos nos crimes já apurados. Entre os casos investigados, estão desvios de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br